Um vídeo está circulando, preste atenção, um vídeo está circulando nas redes sociais e mostra o momento que um caminhão, olha isso aí, é carregado com bloquetes, bloquetes de uma obra da Prefeitura na Avenida Zoroás, Franco de Carvalho, no bairro Santa Maria, em Varginha. E esse vídeo causou polêmica, a pessoa que filmou, a pessoa que filmou diz que o material estava sendo furtado, gente, toma muito cuidado com o que vocês, olha o rapaz atravessando na ponte lá, não pode atravessar de moto na ponte não, não, vou te falar, não é bem filmando os caras por os bloquetes lá, aqueles pisos, parece uns pisos dentro do caminhão e o rapaz de moto atravessa lá na ponte, não pode atravessar na ponte aí, bodega. Olha lá, olha lá, olha o rapaz de moto, tá vendo, vai passar na ponte. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque as pessoas filmam e falam o que querem em vídeo de WhatsApp e rede social. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Varginha, isso não é verdade. A Guarda Municipal apurou que algumas peças quebradas, que não seriam aproveitadas na obra, foram doadas. Os guardas confirmaram essas informações com o encarregado da empresa responsável pelo serviço, a empresa doou, ela doou pra quem quiser. Ainda de acordo com a Prefeitura, a obra é terceirizada e de responsabilidade da empresa que ganhou licitação. Por isso, não houve nenhum prejuízo para o município, viu? Já.